Fala aí, galerinha, beleza? Hoje eu vim aqui só pra mostrar pra vocês um KM da Boticário que eu ganhei e que quase caiu da minha mão agora que é o KM para Pés Exótico da Nativa Spa o Boticário é, tipo assim quem procura um KM realmente cheiroso que os pés, eu indico é um KM doce, com cheiro doce muito bom o cheiro, viu? e ele também, ele eu pelo menos considerei ele um KM concentrado um pinguinho, passou no pé hidratou passa embaixo, o que restou passa em cima, entendeu? tem gente que compra meia especial pra colocar ou coloca meia comum não coloque meia comum porque a meia comum ela vai, bem dizer, secar o KM da hidratação que você passou ali, entendeu? então, recomendo e esse mito de colocar uma meia uma meia de calçado no pé que hidrata? melhor? mentira entendeu? meias especiais podem até ser agora, meia de calçado mito valeu galera era só isso só que eu queria mostrar passar pra vocês hoje até o próximo vídeo falou e aí e aí Obrigado.